Olá pessoal, aqui é o Ribeirinho Matheus do canal História e Desenho, vamos falar um pouco dos aviões, cemitério dos aviões, aí tá um Boeing, aí tá outro Boeing abandonado, aí está o avião no meio do mato, abandonado também, aí as fotos. É, mesma coisa que as coisas tem grande valor, já não tem, aí ó, cemitério dos aviões, se vocês gostaram deixe no comentário de vocês, é um vídeo simples, aí ó, o meu canal selecionou essas imagens, pra quem é fã de aeronave, né, é isso, tá, ó. Né, aqui nessa terra, mesma coisa que algo tem valor, já não tem, né, aí ó, tudo encostado, ó, aí ó, os aviões, né, e aí você medita, né, quantas e quantas vezes um avião desse voou, né, levou pessoas, e hoje tá tudo esquecido, abandonado. Aí, aí ó, aí ó, em Campinas tem um aeroporto, né, e tem uns aviões abandonados lá também, né, pelo resto do mundo também, né, tem gente que coloca a carcaça do avião até em fazenda, né, que eu já vim já em foto, já. Aí, aí ó, aí ó, os aviões, e aí está no deserto, aí ó, tudo abandonado, se vocês gostaram, deixa o like de vocês, aí ó, avião abandonado, esse avião de pequeno porte, né, aí estão os aviões, aí ó. Tchau. Tchau. Tchau.